Quando a gente fala do combate ao novo coronavírus, a primeira coisa que a gente pensa é na necessidade de aumentar a nossa higiene pessoal. Não é lavar as mãos, usar as máscaras, mas a gente também tem lembrado cada vez mais dos espaços. Mas e se eu te disser que é necessário criar aí na sua casa uma chamada área suja? Mas, Fernando, o que é isso? Eu vou explicar. Na verdade, quem vai explicar o motivo disso e também como fazer é a arquiteta e urbanista, a Ana e Karine Leal. Vamos ver. O importante agora é que a gente não pode mais usar os tapetes. Esses carpetes, eles acumulam bactérias, fungos e diversos outros micro-organismos. Então, agora, nesse tempo, a gente não usa mais o tapete. Tira o tapete da porta. Com sapateiras a porta, o álcool em gelo, a gente vai entrar na nossa casa. E lembrando, tem carpetes. Agora que eu entrei, eu vou encontrar um espaço chamado área suja. É um espaço que vai dividir a nossa área de rua, que é a parte que a gente estava na rua, para o espaço limpo da nossa casa. Chegando em casa, é importante que a gente delimite uma área. Aqui embaixo, vocês podem ver, uma área de dois por dois. Eu marquei ela com fita crepe. Coloco uma mesinha, um seixo organizador, porque é ali que a gente vai colocar os principais acessores. Porque a gente tem que sair daqui, direto para o banho. Então, eu coloco a bolsa, algum casaco que eu tenho. Após isso, direto para o banho. E é importante que as roupas que eu tiver, fiquem na mesinha, porque daqui vai direto para a lavagem, separado das pessoas que estão na minha casa. Dessa forma, eu me protejo e protejo aqueles que estão na minha casa. Então, se você tiver que sair, faça esses devidos cuidados na sua casa e fique em casa. É isso, sair só para serviço essencial e ainda mais agora, com todas essas barreiras sanitárias, que até amanhã, segue em caráter educativo.